Olá e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem porque comigo graças a Deus. Melhor ainda depois que você deixar o positivo para fortalecer o canal. Então vamos para o vlog? Vamos? Acabei de fazer o meu primeiro cropped, criação da Beatriz, tá? Eu procurei assim, assisti vários vídeos, só que eu não consigo seguir passo a passo, né? Aí eu criei e fiz de cabeça, fui fazendo. Eu acho que é por isso que eu achei muita dificuldade, né? Igual esse pedaço aqui, esse pedaço aqui é um aumento. Tá vendo que esses pontos aqui, eles estão em pé e esses estão deitados? Porque aqui nesse pedaço aqui, eu fiz aumento porque o cropped não estava fechando no corpo da moça, sabe? Usei botões transparentes para ficar uma coisa discreta, né? O bojo, eu não sabia, procurei, aprendi. Esse eu segui passo a passo porque, né, eu estava tendo dificuldade de fazer. E vou mostrar o passo a passo, tá? Para você, talvez você não saiba, porque eu tenho muitas amigas que são crocheteiras, mas fazem tapete, suplás, pano de prato. Mas talvez elas não fazem cropped, né? Mas esse ponto aqui é bem fácil, tá? As alças, eu fiz o mesmo ponto que eu usei aqui na faixa. Muito bonito. O que você achou? É simples, eu gostei dele, que ele foi fácil de fazer. Deu trabalho? Deu. Mas é o meu primeiro cropped que eu fiz e eu, sinceramente, eu pretendo ficar somente no tapete e no suplá, tá? Porque roupa não é fácil de mexer, não. A pessoa tem que ter dom de fazer aquilo que, sabe? Ela tem que gostar, né? Eu gosto de crochê, mas tem umas coisas que são mais difíceis que as outras, né? E se você não deixou o seu joinha ainda, deixa aí pra fortalecer o canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E vamos continuar o vídeo e eu vou te mostrar agora o passo a passo. Se eu tivesse usando a linha de lã, eu poderia estar falando que eu ia passar um passo a passo pra você ensinando como fazer cachecol em crochê. Mas eu estou aqui agora fazendo um aumento, já fiz aumento na outra ponta, por causa que o cropped que eu tinha feito, eu tive que desmanchar e fazer um aumento, né? E esse ponto aqui da faixa são pontos muito simples, porque eu uso aqui somente ponto alto e correntinha, tá? A primeira fileira e a última fileira eu fiz só de pontos altos, aí ela ficou toda fechadinha. Só que no meio, né, nas outras carreiras, eu faço intercalação pra ficar fazendo esses quadradinhos, né? Ficou bonito, não ficou? A linha que eu usei é a linha Clea, não é aquela fininha, tá? E também a agulha que eu usei é 1.75, senão os pontos iam ficar muito apertadinhos e iam gastar muita linha, né? Pra fazer esse cropped, eu gastei mais de um novelo de Clea. O cropped, esse cropped que eu fiz, eu vou cobrar 50 reais dele, sabe? Eu acho que tá um preço bom, né? Acho que tá até abaixo da média. Não sei o quanto que as pessoas gastam, mas se eu precisar fazer outro cropped, Dessa vez, eu vou seguir o passo a passo, porque esse gastou muita linha. Mesmo sendo que os pontos sejam fáceis, sejam simples, eu acho que eu podia ter seguido o passo a passo e economizado mais, né? O busto, eu comecei a fazer com 19 correntinhas. Você volta à décima quinta e faz ponto alto. Tem gente que gosta de fazer ponto baixo, ponto médio, né? O meu ponto, o meu ponto alto, eu vou te mostrar agora como é que é, é um pouco diferente. Mas você pode usar o ponto que você quiser, sendo que o busto fique todo fechado, né? Só que depois que estiver pronto, aí você vai forrar também, né? E dá também pra comprar até aquela almofada, né? Que coloca no sustenante. Aí, você vai fazer ponto alto até o final das correntinhas. Quando chegar lá no final, tem um truque, tá? Pra fazer aquela voltinha. Tem a quantidade certa, né? Porque pode acontecer do bojo ficar um pouco, assim, diferente, né? O tamanho do bojo, se a cliente tiver os seios pequenos, você vai fazer menos fileira. Se ela tiver os seios maiores, você vai fazer mais fileiras, né? Eu acho que o bojo é o que mais gasta linha, tá? A faixa e a alça não gastou tanta linha. O negócio é o bojo. Quando você terminar as fileiras de ponto alto, a primeira fileira, pra fazer a volta, você vai fazer na última correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha para separar, mais dois pontos altos. E a linha, você vai colocando do jeito que vai fazendo o ponto, escondendo a linha, tá? Já vai aí adiantando o seu trabalho e vai fazer o outro lado do busto, né? Você vai descer ao contrário, de ponto alto. E aí E aí E aí Quando terminar a primeira fileira do busto, quando eu falo primeira fileira, é de um lado e ao contrário que desce, né? Aí você vai subir três correntinhas e começar tudo de novo, tá? Ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar lá na ponta, lá na curva, eu vou te mostrar como é que você vai fazer. Já fiz algumas fileiras, né? Agora eu estou na curva. Na curva, eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Mas sabe aquela separação que tem uma correntinha? Dentro daquela correntinha, você vai fazer mais dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos, e vai continuar seguindo ponto alto sobre ponto alto, tá? Até você alcançar o tamanho do busto, viu? Na última fileira do busto, eu estou fazendo três pontos altos, separado com uma correntinha, mais três pontos altos. Aí eu vou continuar até o final, tá? Aqui na curva, eu estou fazendo uma diferença. Eu estou fazendo os três pontos altos, uma correntinha, só que quando chega pra mim fazer os três pontos altos, de novo, eu não pulo ponto alto base, tá? Porque aí precisa fazer uma curva, né? Você já deixou o joinha para fortalecer o canal? Não esqueça de deixar o joinha, tá? Porque é muito importante para o crescimento, para que o vídeo possa ser também divulgado, né? Porque quando eu vou lá no seu canal, eu não esqueço de deixar o joinha, você sabe por quê? Porque eu quero dormir com a consciência limpa. Como é que eu vou chegar em você e falar assim, ô fulano, deixa o joinha, sendo que eu mesmo não deixo, né? Então, temos que ter a consciência limpa e andarmos certo em tudo o que fazemos, tá? Porque se você não vê, mas Deus está vendo. E deixe nos comentários aí, se você gosta de crochê, tem alguém na sua família que faz crochê, você conhece alguém que faz crochê aí no seu bairro, na sua vizinhança? Eu me apaixonei pelo crochê com nove anos de idade. Não foi fácil aprender crochê, porque eu tenho um pouquinho a cabeça meio dura, sabe? Mas hoje eu posso fazer do crochê um ganho extra, né? Vai me ajudar nas contas da casa. Graças a Deus, né? E através do seu comentário eu vou poder te achar depois, tá? Depois, com essa linha que vai sobrar, eu vou tentar fazer uma saída de praia. Vai ficar legal, não vai? Agora eu estou te mostrando como é que eu vou colocar o bojo na faixa, tá? Eu uso a agulha mesmo, que eu crocheto. A linha que eu uso é a mesma que o... do tecido, né? Do crochê. E eu vou te mostrar agora, então preste atenção. Você vai pegar o primeiro ponto da faixa e o primeiro ponto do busto, pra que possa ficar certo, né? Pra não ficar torto. E você vai puxar a linha e fazer um ponto baixíssimo. E você vai continuar assim, até o final. Mas fique esperto. Fique olhando se você está seguindo ponto sobre ponto, tá? Vai ter lugar que não vai ter ponto sobre ponto, por causa que teve o aumento da faixa. Mas você vai fazendo aí, olhando pra não ficar torto, tá bom? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto